Oi gente, eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te dar várias dicas e ideias de como instalar espelhos aí pela sua casa. Vamos lá? Vai ter dicas pra todo gosto, furando parede, sem fazer nenhum estrago, usando espelhos na decoração. Então aproveita esse momento, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma dica aqui do canal. Minha primeira dica é cola prego. Ela é uma ótima opção pra você que quer instalar aqueles espelhos grandões na parede, além de ser resistente à água e aderir a praticamente qualquer tipo de superfície. Pra fazer a aplicação da cola prego no espelho, você vai aplicar a cola em zigue-zague ou em xis. Em seguida é só você fixar o espelho na parede e esperar mais ou menos uns 30 segundinhos pra que ele não escorreia. O tempo total de secagem da cola é 24 horas. Se o seu espelho for muito grande, é legal que você coloque um apoio embaixo dele pra esperar o tempo de secagem. Pra fixar espelhos com ganchinhos na parede, uma ótima opção é usar esses ganchos com adesivo. Esse modelo que eu utilizei aguenta até 2,3 kg. E o mais legal é que ele não causa danos ao ser retirado da parede. Antes de fazer a aplicação, limpe a parede com um pano úmido pra tirar todo o pó. Nesse modelo de gancho, o adesivo vem separado do ganchinho. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é retirar a película de proteção e colar atrás do gancho. Em seguida, você retira o outro lado da película de proteção e fixa na parede onde você vai colocar o espelho. É importante você pressionar durante 30 segundos e esperar pelo menos 1 hora antes de você colocar o espelho. Uma outra opção pra você fixar espelhos sem furar a parede é usando fita dupla pás. Apesar de ser uma opção muito prática, ela não é indicada pra ambientes úmidos e pra espelhos com fundo de papelão, tá? Minha dica é usar essa fita pra espelhos pequenos ou médios que serão fixados diretamente na parede da sala ou do quarto. Confira o peso do seu espelho pra você ter certeza da quantidade de fita que vai precisar ser aplicada. Corte a fita de acordo com o tamanho do seu espelho. Ao aplicar a fita, pressione por 30 segundos sobre a superfície do espelho. Espere 20 minutos pra retirar a película protetora e aplicar o espelho na parede. Lembre-se que é sempre importante você esperar uns 30 segundos antes de soltar o espelho da parede e conferir se ele tá bem fixo. Se você curte decoração com espelhos, eu sugiro você comprar kits de espelhos decorativos autocolantes. Esse aqui, por exemplo, já vem com a fita. É só você decidir o desenho que quer formar com antecedência, limpar a superfície e colar. O legal é que eles são super versáteis e resistentes à umidade, então podem ser colados em qualquer lugar da casa. Pra fechar essa sequência de dicas, não podia faltar o clássico prego e martelo. Se você é do time que sempre entorta os pregos, essa dica é pra você. Segure o prego com um pregador de roupas mesmo, posicionando onde ele vai ser pregado. Depois disso, martele até o limite do pregador, retire ele, depois finalize com umas últimas marteladas. Prontinho! Prego reto e espelho instalado. Se você curtiu essa dica e quer outros macetes pra você resolver esses pequenos perrengos do dia a dia, eu fiz um vídeo de dicas de reparos caseiros. É só você clicar no card aqui em cima. Gostou dessas dicas? Então me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a sua preferida. Aproveita pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos e deixar o seu like aqui embaixo. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Um beijão pra vocês e até mais! Tchau! 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 Tchau!